Agora diz que não me quer Quer liberdade pra fazer o que quiser Ou sente quem te deu a xé Cadê a porra do juízo, velho, ô José Agora diz que não me amou Que não me sufocou e quer me deixar Até vim Z, M, P, D Mas se isso é você, joga Bahia Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Você me disse que não vai preta Preta, preta Yo, 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 yo O seu, o seu amor, tira o pé do chão É a morte da hora, 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 é a morte da hora Ai, ai de mim Eu tô feliz É água do meu deserto, é minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue, nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro, me viciei no seu beijo Ó, nego, ponte, enxamego, vem me amar É a morte da hora, é a morte da hora, é a morte da hora, é a morte da hora Eu tô feliz, não me negue, nunca mais desse calor Me embriaguei no seu beijo Ó, nego, ponte, enxamego, vem me amar O seu, o seu amor, tira o pé do chão É a morte da hora, 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 é a morte da hora Ai, ai de mim Vem com o valor que eu tô que tô doida pra amar Vem lá no correndo, não quer te esperar Vem com o valor que eu tô que tô doidinha, doidinha Joga em cima! É amor toda hora, é amor toda hora, é amor toda hora Sai do chão! Ai, ai, de mim Eu tô feliz Eu tô feliz